Fala pessoal, beleza? Estamos aí mais uma vez, trazendo mais um review para vocês Esclarecendo que, como sempre, eu peço o feedback da galera Deixar nos comentários, dando ideia para a gente de conteúdo Para a gente estar montando os vídeos para vocês O que acontece? Muita gente, mas muita gente mesmo Estava pedindo para nós um review da G&G Predator Como a gente responde a maioria dos comentários Pelo menos a gente tenta responder todos os comentários A gente explicou lá que a gente não tem a Predator em estoque Porém, a gente recebeu a CM-16 Carbine da G&G Por que a gente vai fazer o review com essa arma e não com a Predator? Cara, tudo que tem dentro dessa arma tem dentro da Predator São as mesmas peças, com exceção do gatilho eletrônico A Predator tem gatilho eletrônico, essa aqui não tem É a única diferença, o restante das peças, todas são as mesmas Então a gente vai fazer o review hoje Desmanchando totalmente a G&G CM-16 Carbine Tá bom? Solta a vinheta Bom pessoal, antes de começar o vídeo Eu queria pedir para você que não é inscrito Se inscreva no canal Clica no sininho para ficar por dentro dos vídeos que a gente lança toda semana Já estrala o like aí para dar uma fortalecida para a gente E também, antes de começar o vídeo Eu queria esclarecer uma situação que o pessoal comenta muito Por que a gente não faz o review numa mesa branca? Por que a gente não filma de cima, com uma câmera em cima e tal? Pessoal, todas as peças que tem aqui dentro Tudo a gente desmonta, mostra peça por peça em close Que cara, se tiver um número de série, até o número de série da peça Você consegue ver nos closes que a gente dá Enquanto eu estou desmontando e estou falando A gente mostra as imagens em close Que chama insert isso Então, não tem a necessidade de eu fazer um vídeo aqui de cima Mostrando peça por peça Porque eu prefiro Falar com vocês daqui E enquanto eu falo A gente usa o insert Para mostrar um close da peça Da qual eu estou falando Eu acho que um close fica muito mais nítido Para você ver a peça Do que eu ficar filmando de cima aqui Em relação a mesa branca Devido ao Como é que se chama? Ao design da loja aqui Onde todos os móveis são pretos A gente não tem nenhuma mesa branca Entendeu? Para fazer o vídeo E eu não vejo necessidade também Pelo mesmo motivo A gente usa o insert Para vocês verem peça por peça Tudo certinho como que é Inclusive Teve um comentário também Num escrito Pedindo para que eu usasse uma camiseta de outra cor Porque a camiseta preta E o rifle preto Não dá para ver a arma direito Primeiro que Essa camiseta aqui Foi um presente Foi um acordo que eu fiz Com o fornecedor Para que eu sempre use essa camiseta Nos vídeos Não vou falar em marcas também Mas é uma marca fantástica Que a gente tem na loja para vender E foi tipo um combinado Que a gente fez Então em todos os vídeos Eu uso a mesma camiseta Bom, já falei demais Vamos partir para cima Dessa criança aqui Para ver o que a gente acha aqui dentro Falando um pouco Do equipamento Como eu disse antes É uma CM16 Carbine Da G&G As G&G da linha CM Todas elas são iguais por dentro E inclusive alguns outros modelos Como eu mencionei a Predator A diferença é que Algumas versões mais recentes Da G&G Possuem gatilho eletrônico Essa aqui ainda Possui gatilho mecânico Eu diria que Esse modelo Carbine CM16 Carbine E a CM16 Rider Da G&G Essas duas versões Acredito eu que sejam As duas versões mais vendidas No mundo Pelo custo benefício E pela qualidade do equipamento Ela não é full metal Mas ela não é polímero Também Nem ABS Que nem é acima Por exemplo Que nem alguns modelos Da Classic Army Que usa polímero Essa EG aqui A construção dela É em fibra de nylon Cara É uma EG leve Tão resistente Quanto metal Se não mais Porque Além de ser muito resistente No caso de uma queda Ele é levemente maleável Então Eu diria que Esse material de construção Delas É indestrutível É fantástico O cara tem que ser Muito campeão Para conseguir quebrar Um corpo desse aqui Tá O 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 em polímero, lógico, a handguard dela é em polímero, a versão CM16 Ryder muda aqui, ela é trilhada, trilho RIS e a coronha Crane, mas nas versões mais novas, muito antigamente o handguard da CM16 Ryder era em metal, hoje em dia também em polímero, mas aqui é fibra de nylon, que a qualidade é excepcional, ela tem em média 370 fps de fábrica, um alcance efetivo de 40, 50 metros tranquilamente, durabilidade desse equipamento aqui é fantástico, a gente costuma brincar aqui que é um trator, não é à toa que a maioria dos campos de Airsoft, os campos comerciais, utilizam essa versão da G&G para aluguel, porque isso aqui aguenta muita pancada, muita pancada mesmo, e é um equipamento que aceita upgrades assim, você dando uma upada nessa EG aqui, ela fica muito bacana, um detalhe que às vezes o pessoal pergunta para nós, achando que é defeito, ah, porque a janela de ejeção, você puxa o charge handle aqui e a janela não abre, realmente ela não abre, essa versão, essas versões da G&G você tem que puxar aqui ó, com a unha para abrir ó, a janela tem a mola ao contrário, enquanto as outras fica travado, você puxa o charge handle e ela libera a janela, a mola lança ela para fora, essa versão da G&G é o contrário, a mola empurra ela para ficar fechada, então o charge handle é só fake mesmo, tá, ó, vou soltar aqui ó, fechou, entendeu, então não é um defeito da arma tá, é, a versão é assim, tanto a CM16 carbine quanto a Riders são assim, bom, falando da estética da arma é isso, os componentes e tal, agora a gente vai desmontar ela e vamos falar das peças internas, bom pessoal, então aqui nós temos a G&G CM16 carbine totalmente desmontada na bancada, então vamos começar a falar das peças alternas internas, como de praxe vamos começar pelo conjunto de hop-up, aqui nós temos um cano 363 de 6,08 se não me falha a memória, segundo o fabricante, tá, a construção do cano em alumínio, eu vou ser sincero, a G&G deu uma boa melhorada na qualidade do cano de precisão deles na construção, no acabamento principalmente, que era um alumínio de uma qualidade bem inferior a essa aqui e bem mais fino, então isso é uma melhoria que eles implantaram aí nessa versão, então a unidade de hop-up é uma unidade de ABS, construção em ABS, tá, o bucking que vem original com essa versão, não é um bucking de alto desempenho, tá, ele é um bucking de 50 graus, se eu não me engano, ou 60, mas cara, esse bucking da G&G funciona muito bem, tá, o conjunto de bucking e nub funciona, funciona bem dessa versão, eu vou ser sincero, a unidade de hop-up funciona bem também, tem um ajuste bacana, né, mas tem uma construção legal, o que não me agrada nessa unidade é que ela deixa vazar muito ar, ela deixa escapar muito ar, então isso é uma coisa que me incomoda, a construção da unidade de hop-up é em ABS, tá, o bucking e nub em conjunto funcionam muito bem, é, essa unidade de hop-up funciona muito bem, tá, apesar de ela ser de ABS, ela tem um ajuste bem bacana, bem consistente, é, a engrenagem é bem justinha, não é aquelas engrenagens tudo molenga, é, que você faz o ajuste, começa a disparar, a munição passa, é, tem o atrito com o bucking aqui, e o bucking começa a empurrar o braço de ação do hop-up, você vai perdendo ajuste com o tempo. Esse modelo aqui, eu vou ser sincero com vocês, a maioria dos conjuntos de hop-up da G&G que eu pego, que utilizam essa unidade com esse conjunto aqui, elas deixam vazar muito ar, não é o caso dessa aqui, eu vou fazer um teste aqui que parece meio estranho, mas vocês vão entender, tampar a entrada da BBS, a entrada do Nuzzle, e vamos sugar aqui, ó, ó, 100% vedado, eu diria que isso é raro, nesse conjunto aqui da G&G, tá, mas essa aqui tá 100% vedada, e isso me agradou bastante, como eu disse antes, eles tiveram uma melhora significativa na qualidade do cano de precisão deles, tá muito melhor acabado, com a parede muito mais grossa, e um polimento bem legal, então, melhorou bastante isso daí, tá, então, gostei dessa unidade, esse conjunto aqui tá bem montado, tá bem bacana, o cano tá bem firminho, não fica girando, você tenta girar o hop-up que ele não gira, tá bem travado, bacana, agora, depois vamos falar do motor, motor torque padrão, 18 mil rotações, como a maioria dos outros, que acompanham os AGs de fábrica, é um motor bacana, funciona bem, mas quando você faz um upgrade de mola, principalmente de mola, que o motor tem que fazer um esforço maior para puxar, na maioria das vezes a bateria original dela, aquela que acompanha ela de fábrica, aquela de níquel, não aguenta fazer o motor trabalhar com a mola mais pesada, então, você, é necessário fazer a substituição por uma lipo, tá, mas o motorzinho é bacana, depois a gente, vamos para dentro da gearbox aqui, vamos começar, como sempre, de trás para frente, começar pelo guia de mola, guia de mola em metal, não é rolamentado, para falar a verdade, ele não tem nem aquele anel de cobre na ponta, aqui, para evitar atrito entre a mola e a base, mas ele tem uma, ele é revestido com um material aqui, para que a mola, para reduzir o atrito, então, você sente que a mola, gira, corre livre aqui, então, isso é uma peça que você pode fazer um upgrade nela aí, para melhorar o desempenho, depois, mola, mola M100, tradicional, fraca, para dizer bem a verdade, bem macia, então, é, ela tem 370 fps, né, cara, então, mas é uma mola M100 normal, também, se você quiser estar fazendo um upgrade de mola aí, é interessante você botar uma 110 aí, para você aumentar um pouco o fps. o fps, engrenagens, engrenagens, engrenagens em metal, não é aço, mas, muito bem construídas, eu diria, bem reforçadas, bem reforçadas, essa engrenagem, bem bacana, tem um, a logo da G&G aqui, aí, engrenagem, torque padrão também, sem nenhuma novidade, lembrando, como eu disse no início do vídeo, o pessoal ficou pedindo o review da Predator, cara, as peças que eu estou mostrando para vocês aqui agora, dentro da G&G, são as mesmas que tem na Predator, tá, como eu disse, com exceção do contato de gatilho, que no caso da Predator é eletrônico, então, engrenagens de torque padrão, speed padrão, nenhuma novidade, que acompanha a maioria das agências de fábrica aí, pistão, apenas o último dente em metal, o restante em polímero, vou ser sincero em falar, não me parece um pistão, uma qualidade boa, né, diga-se de passagem, assim, não, não tem aquele acabamento bom, tal, tem bastante rebarba, e, cara, só de você olhar para o material, você já fica meio assim, né, então, caso você vá fazer um upgrade de mola aí, vai ser necessário fazer a troca do pistão, cabeça de pistão, cara, a primeira G&G que eu desmontei na vida foi em 2013, e era a mesma cabeça de pistão, então, desde 2013, eu acredito que desde antes, né, porque foi a primeira que eu abri foi em 2013, mas, acredito que antes disso eles já usavam, então, a mesma, exatamente a mesma cabeça de pistão, não é rolamentada, não é em metal, tá, polímero também, tem as entradas de ar aqui, bacana, cara, é um formato bem interessante, faz com que ela entre em espiral, que o ar entre em espiral, pode ser que funcione bem, eu não fiz o teste de vedação ainda, já vamos fazer. Cilindro, o mesmo de todas as G&G, é um cilindro em alumínio, se não me engano, esse daqui, alumínio anodizado, que chama, né, tipo 2, tá, janela aqui, cabeça de cilindro, polímero, com caninho em latão, também nenhuma novidade, porque acompanha a maioria das G&Gs aí, Nuzzel em polímero e sem oaring de vedação, não tem oaring de vedação, é em polímero, eu já disse em outros vídeos que o fato do Nuzzel ser em polímero não quer dizer que ele é ruim, o importante é ele ter o oaring, nesse caso aqui, não tem. Plate, Tuppet Plate, aparentemente bem resistente, bem bacana, é uma EG nova, então não tenho como falar sobre desgaste, do contato da engrenagem aqui, nada, então, mas aparentemente é bem resistente. Gearbox, G&G Armament, na lateral dela, não é rolamento e as buchas são em latão, não, não gostei, cara, quando eu, a EG tem um FPS mais baixo, usa uma mola mais fraca, até uma 110 aí, o rolamento é bacana, melhora muito, né, as engrenagens trabalham muito mais livres, porém, quando é bucha, eu prefiro bucha de aço, no caso da EG, eles usam bucha de latão, e o latão, ele sofre um desgaste prematuro, então, na minha opinião, é um ponto negativo, não curti, não. Bom, esse lado da gearbox, a gente tem o contato de gatilho, eu notei que eles estão usando um material diferente, um polímero aparentemente mais resistente também, o restante, normal, mesma coisa das outras EGs, a aleta com a mesma espessura, o funcionamento é o mesmo das outras, mais uma vez, a única diferença da Predator é que o gatilho dela é eletrônico, não é esse mecânico aqui, o restante das peças são as mesmas. Eu preciso confirmar, eu não tenho certeza se a Predator também usa bucha de latão, eu não me recordo agora, cara, pra mim que a Predator usava uma bucha de outro material, mas, não tenho certeza agora. Bom, parte de vedação aqui, que é uma coisa que me preocupa bastante. Como eu já mostrei em outros vídeos, você põe o dedo aqui no caninho da cabeça de cilindro, não apresenta resistência devido a baixa velocidade, eu já tinha mostrado isso nas EVOS, né? Quando o pistão entra aqui, ele entra rápido, então o ar entra nesses orifícios da cabeça de pistão e infla esse anel expansivo aqui. Então, aqui devagar, não apresenta, se eu forçar, ó, vedou. Olha lá, ó. Então, conjunto de cabeça de cilindro e cilindro com cabeça de pistão vedando 100%. Perfeito. Vamos acrescentar o Nuzzle de polêmio sem anel de vedação e vamos ver o que acontece. Ó, vazou. Tá vendo? Tá vendo? Primeiro upgrade que poderia ser feito nessa RG. Um guia de mola rolamentado, um pistão com todos os dentes em metal e um Nuzzle em metal ou até de polímero, mas com anel de vedação. Aí a vedação estaria 100%, porque a cabeça de pistão com o cilindro e a cabeça de cilindro estão vedando 100%. Não tá deixando escapar nada. Agora tá soltando a cabeça aqui, ó. Então, esse seria o upgrade que daria pra fazer nessa EG, pra deixar ela com a vedação 100%. Bom, acho que é isso. Mostrei todas as peças aqui, não esqueci de nada. Contato de gatilho, motor, Nuzzle, conjunto de vedação, engrenagem, mola. É, cara. Colocando um Nuzzle aí, levando em conta que o conjunto de Hop-Up tá 100% vedado. Colocando um Nuzzle com hora engrevedação. É, e uma mola, digamos aí, uma 110, por exemplo, da SHS, que é o que a gente tem aqui. Essa EG ficaria aí na casa dos 400 e... 400 a 415 FPS, mais ou menos. Tá. Considerações finais. Gostei bastante da construção das engrenagens. Eu já abri dezenas de G&Gs. Eu quis abrir essa aqui também porque... Eles vão melhorando com o tempo, né, cara. Então, eu queria ver o que mudou. E a única coisa que eu notei, assim, a diferença que me chamou mais atenção foi a qualidade do cano de precisão. A vedação daquela unidade de Hop-Up ali. Eu não sei se é o caso desse modelo em específico ou se todas ficaram assim. Mas isso era uma coisa que me incomodava bastante. A modificação da qualidade do material do contato de gatilho também me agradou. O que me incomodou? O O-ring. Ó, o Nuzzle sem O-ring. Esse guia de mola. E a qualidade do pistão, que eu falei que é meio... Fiquei meio pé atrás. E as buchas em latão, né, cara. As buchas em latão não me agradaram nem um pouco. Mas no mais, não é um equipamento que você vai gastar um absurdo pra fazer um upgrade, pra deixar ela top. Entendeu? Bom, acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, deixe nos comentários lá. Não esqueçam de deixar o feedback nos comentários, pra gente tá montando os novos conteúdos pra vocês aí toda semana. Mais uma vez, se não for inscrito no canal, se inscreve lá. Clica no sininho pra ficar por dentro dos vídeos que a gente lança toda semana. Se precisar falar com a gente, tem o WhatsApp de manutenção aqui. Mais uma vez, eu peço desculpas pela demora pra responder, porque eu sou sozinho aqui no setor de manutenção. Então, fica bem corrido pra mim, às vezes. Então, eu demoro pra responder, mas eu respondo, tá? Estrala o like aí, se você gostou do vídeo. Deixe feedback pra nós. Entre em contato pelo WhatsApp de manutenção, WhatsApp da loja. Tem o chat do site, tem os telefones aí disponíveis pra vocês. Segue a gente lá nas redes sociais, no Facebook, biertac.com.br, no Insta, biertac.br. E qualquer dúvida, a gente tá à disposição, aí é só chamar. Beleza? Então, semana que vem tem mais. Forte abraço e até lá. Forte abraço e até lá.